Mônica, antes de qualquer coisa, boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa, você já está ao vivo no Goiás Record. Parabéns pela condução, pela brilhante cobertura desse caso, você foi excepcional, Mônica. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, porque nós não tivemos a tradicional passagem de bastão do Branquinho pra gente, do Cidade Alerta pra gente, porque qualquer pessoa que está em casa percebeu que o momento exigia essa agilidade. Nós demos em absoluta primeira mão, ao vivo, aí com a Mônica, a prisão desta mulher. Mônica, eu queria perguntar uma coisa pra você, como a gente está no calor ao vivo aqui, pode ser que ela não saiba. Deixa eu aproveitar pra parabenizar o Maico Paranhos, que está nas imagens também. O Maico Paranhos também está nas imagens. Qual é o motivo que esta mulher teria pra matar a família toda, se a intenção dela era matar a família toda ou só o ex dela? Olha, o que a gente tem levantado aqui, Magno, boa noite a você, a Fernanda e todos que nos acompanham. O que a gente tem levantado aqui é o seguinte, hoje um advogado contou que ela teria tido um relacionamento muito rápido com o filho de uma das vítimas, com o filho do Leonardo Pereira Alves. Um relacionamento de três meses, eles se conheceram há pouco mais de cinco meses. E ela, sempre desde que esse caso veio à tona, se identificava como uma mulher grávida. Eu fiz até essa pergunta pra ela, ela teria feito só um sinal com a cabeça de que sim, está grávida, mas existe essa dúvida. Então a motivação, a gente ainda não tem uma resposta oficial da polícia, mas pode ter sido em função desse relacionamento. Ela estaria grávida dele, houve um rompimento e ela gostaria de se vingar, foi se vingar, o alvo seria apenas o Leonardo Filho, com quem ela se relacionou, seria toda a família. Ela acabou levando tudo isso, todos esses alimentos aí, envenenados, que acabou matando aí duas pessoas. Em função disso, a gente ainda não tem essa resposta. Mas a julgar, então, por outras informações ainda extra-oficiais que chegam, de que ela já teria passado por situações semelhantes, até em outro estado e também na cidade natal dela, em Itumbiara e no Rio de Janeiro. Então são detalhes que agora a polícia já deve estar preparando pra repassar pra imprensa. E é um absurdo que chama a atenção, porque ela acabou aí explorando essa confiança da família, que mesmo depois de terem rompido o relacionamento, ela foi recebida com muito carinho, num fim de semana, se ofereceu pra fazer essa visita. O advogado, que também é parente, é primo, aí da família, disse que era algo comum. A dona Luzia sempre está recebendo visitas, sempre gostar de estar na companhia dos filhos, dos netos, dos primos. Então ela se aproveitou disso pra, de uma forma muito covarde, então, destruir essa família. E de quebra também, ela se aproveitou do nome de uma empresa renomada e pra tentar acobertar o fato dessas pessoas terem ingerido aí algum alimento, alguma bebida e terem se intoxicado. Mas a polícia trabalha rápido, logo que essa desconfiança chegou, exames foram pedidos, e esses laudos são as provas mais concretas, não adianta tentar esconder da polícia. Então ela chegou aqui, ela estava, a polícia não disse que ela estava na casa dela, ela estava em Goiânia, provavelmente ela estava escondida, né, e gera um temor da polícia. E agora eu vou chamar um pedacinho de uma entrevista que eu fiz mais cedo com o advogado da família das vítimas, o doutor Luiz Gustavo, vamos ouvir. Era muito costume nós irmos à casa da tia, levar um alimento pra ela, por conta do estado já de saúde dela. Então a gente levava alimento, fazia um lanche, um café, então isso é muito comum. E eles sempre foram muito acolhedores. Então eles acolhiam quem ali chegava com café, que é o nosso costume também goiano, né. Eles devem depor, já tem uma data prevista pra isso? Sim, eu me coloquei à disposição também do delegado pra gente começar esses depoimentos. A partir de amanhã, provavelmente nós começaremos a apresentá-los pra depor. O conhecimento que o Leonardo Filho tem com ela é em torno de cinco meses, e o relacionamento íntimo é em torno de três meses. Eles ainda estavam juntos? Não, já tinham terminado. Quando eles terminaram é que ele tomou conhecimento, que ela informou que estava grávida. Ô Mônica, a polícia estava esperando laudos, desculpe, está escutando? A polícia estava esperando os laudos que confirmassem o envenenamento, que tipo de veneno foi utilizado, que dosagem foi utilizada. Esse resultado não saiu ainda. Ainda não, pode até ser que tenha saído, mas ainda não foi divulgado, viu Magno? São laudos muito importantes, que descartam de uma vez por todas qualquer possibilidade de que esse alimento tenha vindo da fábrica, com algum problema e que tenha causado essa morte, mas ainda não foi divulgado. Eu acredito que pra amanhã cedo, nessa coletiva, já deve fazer parte do material que a delegacia de homicídios, a polícia civil, deve repassar pra imprensa. Mônica, a partir do momento em que surgiu a hipótese de que tivesse sido essa mulher, nós nos debruçamos sobre o caso e começamos a também investigar a vida dessa mulher. Ela se apresenta nas redes sociais como psicóloga e como advogada. Ela se dizia grávida. Essas informações são confirmadas? Olha, a gente recebeu, inclusive, de uma colega nossa, né? A Camila, é uma nota que foi enviada pelo Conselho Regional de Psicologia, aqui de Goiás, dizendo o seguinte, que não há nenhum registro em nome de Amanda Partata. Então, que ela não teria feito parte aí, porque geralmente você faz um curso, você se forma e você começa a fazer parte, você tem o seu registro, né, num conselho regional pra poder atuar. Então, não constaria o nome dela. Aí não se sabe se ela sequer começou a fazer esse curso, se ela se formou, se ela atuou. Mas em um dos perfis... Me desculpe. Em um dos perfis dela, ela tinha dois, mantinha dois perfis nas redes sociais, ela mantinha um aberto e se identificando. Sim, como psicóloga, pra alguns ela até chegava a se identificar como psiquiatra, lembrando que na psiquiatria é preciso fazer o curso de medicina, né, pra depois você se tornar um médico psiquiatra. E ela fazia muitas postagens, né, aquelas postagens dando dicas, falando de metodologias e tudo, como se realmente fosse uma profissional da psicologia. Mas a informação que a gente teve, a mais atualizada agora é essa, do Conselho Regional de Psicologia. Também ouvimos dizer que ela teria começado a fazer um curso de Direito, a gente não sabe se ela se formou, se ela atuou, assim, sem ter essa formação. Mas como é muita mentira, né, a parte da gravidez aqui, ela assinou com a cabeça que estaria, sim, grávida. É algo que é simples da polícia tentar descobrir, basta que ela faça um exame. E até pra entender se teria sido a partir disso aí, dessa possibilidade, dessa gravidez, é que começou essa vingança, essa ação dela contra essa família. É o mínimo que a gente pode dizer, porque uma atitude dessa, você envenenar alimentos ali durante uma confraternização com pessoas que estão te acolhendo, te recebendo, é no mínimo um traço de psicopatia muito forte. Olha, Mônica, agora são 7h20, mais de 7h20, acho que talvez não dê pra gente checar na UAB, se ela tem inscrição na UAB. Porque pra ser advogado tem que ter a UAB. Já checamos, ela tem. Ela tem. Ela tem. Advogada ela é. Ela é. Pode ser que não seja psicóloga, porque pra ser psicólogo também tem que ter registro. Não tem. Se não tem registro, pode ser bacharel em psicologia. E há, inclusive, registros de outros crimes que ela teria praticado. Isso tudo deve ser revelado amanhã nessa coletiva de imprensa, às 10h da manhã, com todos os detalhes. Porque parece que ela já teria praticado crimes de stalking, de ameaça, em outras cidades, inclusive em Itumbiara, há registros lá também. Então, tudo isso está sendo levantado pela polícia. Essa família vinha sofrendo demais, uma perseguição por ela nas redes sociais. Ela printava tudo que eles faziam, ela vinha perseguindo esse ex-namorado de uma maneira que estava enlouquecendo esta família. São informações que a gente tem também. Eu queria, inclusive, pode dizer, Magno? Não, é chamar as imagens do Estário Alerta agora há pouco. Porque nós demos em absoluta primeira mão, ao vivo, inclusive aqui com a Mônica, a chegada dela lá na delegacia, escoltada por um monte de viaturas. A Mônica fez perguntas muito precisas. Vamos recuperar enquanto você bebe uma aguinha, viu, Mônica? Porque está engasgando, coitada, está falando tem meia hora. O que você tinha contra essa família? O que você tem contra essa família? Vai, 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 vai. Vai andando, vai andando. Mônica, por que você fez isso? Fala isso. Fala isso, gente. O que aconteceu? Eu não fiz isso. O que você negociou? Vai, 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 vai. Você comprou esse produto? Eu posso, eu falo. Eu não fiz isso. Delegado, já estamos ao vivo no Jornal da 2ª edição. Alguma informação agora? Vamos fechar lá na série e trazemos uma informação preliminares. O senhor vai vir aqui, né? Olha, se é uma psicopata ou não é, a imagem está bem condizente. É. Bem diferente das redes sociais. Evidentemente, ela tinha acabado de tomar banho, eu não sei se a polícia permitiu que ela tomasse banho para ser levada para a delegacia. E está ali, está meio descabelada, mas ela é uma mulher bonita que apresenta, aparenta uma certa classe, né? Eu aposto. Dá para enganar muito bem. Eu aposto que isso aí é meio teatral também. Esse negócio de jogar o cabelo para frente, de chegar assim dessa maneira na delegacia, para ser coerente com a defesa que ela deve apresentar adiante. Você acha que ela pode, de fato, estar grávida ou inventou isso agora também como um personagem? Também faz parte do enredo de novela que ela criou, né? Eu acho que a polícia disse agora há pouco, inclusive, que tem detalhes dessa investigação, os traços de psicopatia dessa mulher, que eles próprios ficam incrédulos, né, Mônica? E é uma criminosa, vou ousar dizer aqui, burra. Por quê? Ela compra o veneno, ela aplica o veneno. Mortes com veneno não são habituais. É, não é. Não é uma coisa corriqueira. Já chama uma atenção para o caso. Ela própria manipula tudo e não quer ser descoberta, é quase que puxar o alofote para si. É, exatamente, que é um caso que cria-se, né, uma comoção geral, né? A cidade inteira, o estado inteiro, até o país só fala desse assunto agora porque se trata de uma pessoa que tem a aparência que ela tem, o requinte que ela usou para matar pessoas, né, esse enredo todo, né, macabro, né? É óbvio que isso chamaria a atenção da polícia e a polícia, como de fato fez, investiria todo o seu aparato, toda a sua competência para descobrir o que aconteceu. Descobriu muito rápido, eles foram apenas cautelosos, né, Mônica? É, e era necessário que fossem mesmo, né, é necessário que haja toda essa cautela, a gente vê que nessa chegada aqui, quando a gente tenta fazer algumas perguntas, ela esboça aí um choro, fala, não fiz isso, mas não responde, mas não é incisiva, então a gente tem que ver o que ela declara agora nesse segundo momento, onde ela volta aqui para essa delegacia já como principal suspeita, né, já presa, porque ela esteve aqui durante cinco horas na segunda-feira, nossa equipe esteve aqui acompanhando, naquele momento as coisas podem ter sido um pouco mais tranquilas para ela porque ela veio como uma possível vítima de intoxicação, que ela alegou que teria ingerido também, que também passou mal, algo que a gente pode passar até a duvidar, né, ela pode ter mentido que ingeriu porque uma pessoa que sabe a quantidade de veneno, o tipo de veneno que colocou nesses alimentos não iria ingerir nem um pouquinho, né, então é a questão da gravidez, é outra questão que não vai muito longe essa mentira, sim. Mônica, ontem, se eu não me engano ontem, ela foi ouvida durante cinco horas pela polícia num depoimento muito longo. Ante ontem. Foi ante ontem, cujo teor não foi revelado, né. Ante ontem. Hoje é um novo depoimento porque ela está numa situação completamente diferente. Há uma previsão de se ela vai ficar depondo hoje aí ou essa é uma prisão só para levá-la ao IML para que ela faça o exame de corpo de delito, né, que é uma praxe do inquérito policial, ou ela vai ser levada já para o núcleo de custódia e vai ficar lá à espera da justiça. Você tem uma ideia disso? Tem alguma informação? A gente ainda não tem nenhuma informação, mas a gente acredita que sim, né, que em breve, agora, depois dessa primeira oficialização aqui dessa prisão dela, ela deve ser levada para o Instituto Médico Legal, que é aqui do lado, para passar por um exame de corpo de delito, é de praxe, é um protocolo da polícia, da justiça e acredito que sim, que nesse primeiro momento para a polícia vai ser muito importante ouvi-la novamente. ouvi-la novamente, já confrontando novas provas, que a polícia parece que tem também imagens que coloquem ela aí nessa posição de principal suspeita. Então, acredito que a polícia não vai deixar isso esfriar e até por isso mesmo deixar essa coletiva marcada para o dia seguinte, para que haja tempo de todas essas informações serem organizadas, para serem repassadas com bastante cautela já, com todo esse desfecho, dando uma resposta para a família da dona Luzia, do Leonardo, o filho dela e para toda a sociedade. A gente gostaria, inclusive, de deixar o espaço aqui aberto para a família, se quiserem se manifestar, dizer como se sentem diante dessa prisão, seria importante, digo que eles podem entrar por telefone a qualquer momento, se assim eles se sentirem à vontade para fazer. A gente deixa o espaço aberto. Lembrando o sofrimento dessa família, que ainda não conseguiu enterrar os seus entes queridos, por conta de todos os exames que são feitos ali nos corpos, né? Então, a gente tem, inclusive, agora a sonora do delegado. A entrevista. É, logo, a gente tem o termo técnico aqui, a entrevista do delegado, naquele momento ali, logo após a prisão. Vamos ouvir. Ela envenenou essas pessoas. Olha, a Polícia Civil vai dar mais informações sobre o caso amanhã, às 10 horas, uma coletiva de imprensa no auditório da Secretaria de Segurança Pública, mas o que nós já adiantamos, o caso é bem complexo, ele envolve um grau de psicopatia que não dá para explicar agora. Nós ainda vamos ouvir novamente a Amanda Partata. Existem detalhes muito relevantes sobre esse caso, detalhes complexos que serão informados amanhã, inclusive outros crimes relacionados à mesma investigada, mas tudo vai ser informado amanhã na coletiva de imprensa. O que nós já adiantamos é que, de fato, o caso se tratou de um duplo homicídio por envenenamento e a doceria, perdão, doces, não tem nenhuma relação com esse caso. O envenenamento aconteceu depois que os produtos foram adquiridos e foram levados às vítimas. Então nós reiteramos essa informação e outros pontos serão levados à imprensa. Onde ela estava? Onde foi envenenado? Outros pontos serão levados à imprensa amanhã, na coletiva de imprensa. Mas onde ela estava? Ela estava em casa? Não, ela estava em Goiânia, mas não estava em casa. Agora, eu preciso contar com a colaboração dos senhores todos para que busquem, esperem mais informações amanhã na coletiva de imprensa. Delegado, só adiantando o alimento que ela acabou contaminando, o senhor pode adiantar agora para a gente? Olha, o que já foi informado é que serão passadas mais informações amanhã na coletiva de imprensa. Então, espero que os senhores colaborem conosco aguardando o momento adequado. A gente aproveita para parabenizar a Polícia Civil pelo brilhante trabalho também e era muito importante que esse caso fosse concluído rapidamente porque ainda envolvia uma marca. Tem uma empresa que foi envolvida nisso. Essa mulher, imagine você, ela tira a vida de duas pessoas, ela tenta tirar a vida de uma terceira pessoa e ela quase destrói a reputação de uma grande empresária em Goiânia. De quebra, ela ainda fez isso, né? Porque a partir do momento em que se veicula aquela notícia, associa-se à marca da doceria e agora nem se sabe exatamente se o veneno estava no doce ou no suco, né, Mônica? É isso, é outra confirmação que a gente vai ter assim que a polícia passar mais detalhes, mas existe essa possibilidade de que o veneno estivesse aí numa bebida também levada pela Amanda. A gente viu o delegado falando que chamou muita atenção da própria polícia, né, os detalhes que eles já conseguiram levantar desse caso, com muitos traços de psicopatia e ela já teria aí antecedentes, talvez também em outros estados, né, no Rio de Janeiro e em Itumbiara, onde ela morava, onde ela tem família, ela chegou a tentar ir para Itumbiara, talvez uma tentativa até de já fugir, né, ah, passei mal, voltei para casa e se não tivesse sido trazida para Goiânia e essa ação da polícia não tivesse sido tão rápida, possivelmente ela poderia ter conseguido fugir, escapar. Ô, Mônica, ela tem a aparência, eu confesso que eu sei pouco sobre a vida pregressa dela, né, mas é uma advogada, ela tem a aparência, os relacionamentos dela são de classe média para cima, né, e em geral essas pessoas têm advogados, têm parentes que aparecem, apareceu alguém aí nessa hora para socorrê-la ou ela foi sozinha para a delegacia? Foi presa e continua sozinha aí? Hoje, hoje, até onde a gente conseguiu apurar, ela chegou sozinha, né, escoltada pelos policiais, mas na segunda-feira, quando a gente passou a tarde aqui acompanhando o depoimento dela, que foi muito longo, durou aí mais de cinco horas, ela estava aqui com um grande aparato, se eu não me engano até dois advogados, porque tinha o advogado da doceria que estava aqui também, a gente tentou um contato com eles para pegar, né, alguma informação, eles preferiram não falar com a imprensa, mas tinham pessoas da família dela, parentes próximos, né, se não for a mãe, alguma tia próxima, inclusive que me chamou muito a atenção enquanto eu estava aqui aguardando, porque é claro, a gente respeita, a gente tenta conversar com essas pessoas, mas se não querem dar entrevista, a gente aguarda e tudo, mas fica observando. Uma dessas senhoras que estava aqui, é da família da Amanda, num dado momento, saiu de lá de dentro, de onde ela estava sendo ouvida, né, colhendo depoimento, saiu amparada, chorando muito, demonstrando uma grande angústia, uma grande preocupação, talvez porque a partir do desenrolar disso tudo, já tivesse um sinal do que poderia vir pela frente. Obrigado, Mônica. Daqui a pouco a Mônica volta mais uma vez. Você estava falando agora há pouco da desgraceira que ela fez em tudo, né, que tentou envolver uma empresa idônea, né, de doces aqui, conhecida aqui em Goiânia, matou duas pessoas, a intenção talvez fosse matar mais uma, e ainda envolve a própria família. Imagine a situação da família dela mesma numa condição dessa. Caminarro, muito impressionada, esse choro dessa pessoa que a acompanhava no dia do depoimento, que essa mulher saiu aos prantos desse depoimento. Ali, a família já sabia que ela era culpada e que ela seria presa. A família conhece.